Bom, vamos cantar um clássico dos anos 80, que vamos gravar agora no próximo disco, que vai ser feito agora em setembro, vai ser lançado no final de setembro, com a participação, Dereco tira esse microfone aqui por favor, saluda ele aí, com a participação de um cara muito legal, um cara muito bom, muito gente boa, e que vai dar uma canja no nosso show aqui, agora ele vai agitar com a gente. Chega aí, Bruno! Vamos receber, Bruno, igual o público de Terezinha fez, nos braços! Boa noite, amigos! Vamos tocar um clássico aqui então, hein? Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos nessa! Vamos nessa! Nascemos já com uma pensão Mas isso não é desculpa Pela má distribuição E com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? E com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? E cadê a esmola Que nós damos sem perceber? E aquele abençoado Eu poderia ter sido você E com tanta riqueza por aí Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? E cadê seus sapatos? Posso vigiar teu carro Te pediu trocados E traju seus safados Não é nossa culpa Nascemos de alguma bênção Mas isso não é desculpa Vê lá na distribuição A riqueza por aí é onde é que está Cadê sua fração? Até quando esperar a flebe ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar a flebe ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Muito obrigado, Landir Deu pra sentir como é que vai ser o show depois aí, galera Valeu, Bruno, mais uma vez, obrigado Obrigadão, daqui a pouquinho a gente tá aí Obrigado